Gente, cadeiros, todos eles são retos Os preceitos do Senhor, alegram o coração O terceiro mistério, o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância Jesus pregou-nos o evangelho da vida e do acolhimento das criancinhas Que Maria ajude todas as mães a defenderem a vida dos seus filhos desde a sua concepção E que estenda o seu manto sobre todos os que contribuíram para o pecado do aborto Para que encontrem no seu próprio arrependimento e no sacramento da confissão A abundância da graça que renove as suas vidas Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Amém. Pode entretanto reconhecer os seus erros, purificai-me dos que me são ocultos. Os preceitos do Senhor alegram o coração. O quarto mistério, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, do Evangelho de São João. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Os apóstolos Pedro, Tiago e João no Tabor admiraram a glória de Jesus e estavam tão felizes que Pedro queria-lhe abrir três tendas para que aquela presença maravilhosa de Jesus não terminasse. Aqui em Fátima, Lúcia, Jacinta e Francisco contemplaram a presença da Virgem Maria e gostaram tanto que quando ameaçados de morte na prisão disseram que não se importavam de morrer, pois iriam para o céu ver aquela senhora tão linda. Que cada um de nós possa tão bem beneficiar desta íntima ligação com Jesus e Maria, rezando cada dia o terço, como Nossa Senhora neste lugar tão insistentemente pediu. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que ir em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Sim, ele ia partir, ia morrer, depois ressuscitar e após quarenta dias subir gloriosamente aos céus. Mas quis inventar uma maneira de ficar entre nós, tão real e perfeitamente como está no céu, a Eucaristia. Fez-se pão para entrar no íntimo de cada um e aí permanecer em amor. Que cada um de nós batizados purifique frequentemente a sua alma através da confissão, para recebermos com alma pura na comunhão este Deus que tanto nos ama e se baixa até nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, a eternidade de Deus, por nós, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha fundido. E não nos deixeis cair em afetação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelo Santo Padre, pelas suas intenções. Rezemos também pela santificação dos sacerdotes nesta primeira quinta-feira do mês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é a nossa morte, o Senhor é convosco. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto